Crônicas Noturnas de Cultura, a força do testemunho e da oração com Andréa Bonatelli. Fazer com que a Terra Santa seja conhecida significa transmitir o quinto evangelho. Papa Francisco, janeiro de 2022. Saudações a todos da Rede Vida. Eu tenho um projeto pessoal de peregrinar pela Terra Santa ao lado do Adriano. Quero ver Jerusalém e rezar na Basílica da Agonia, a igreja de todas as nações. Ir a Belém, na Igreja da Natividade, e passar por sua estreita entrada. Ver o santo sepulcro e sentir sua atmosfera única. Observar as ruínas de Cafarnaum. Navegar no Mar da Galileia e pensar no medo de Pedro, tentando andar sobre as águas. Ouvir o anjo na Basílica da Anunciação em Nazaré. Penso que uma peregrinação à Terra Santa envolve saudade e recordação. Sentir o presente e encontrar o eterno. Entender melhor São Tomé, dizendo que precisava ver para crer. Mais do que ver os lugares santos, deixar o evangelho ter sabor na boca e calor no coração. Um dia vou com Adriano na Terra Santa, para contar na Rede Vida, a força de uma peregrinação. O valor do testemunho, o poder da oração e crescimento na fé. Andréia Bonatelli para a Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor.